Pode ter certeza que não foi sorte e nem acaso que você chegou aqui, foi Deus quem te trouxe. Sabe por que Ele te trouxe aqui? Porque Ele está vendo o desespero do seu coração, a sua angústia, os seus medos. Olha o que Ele manda dizer para você no livro de São João 16, 33 diz assim para ti, eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aquieta seu coração, não permita que as adversidades roubem a tua paz, tire o teu sono, tire a sua alegria, a palavra de Deus diz que nesse mundo nós vamos ter aflições, não é só com você que tudo acontece, acontece com muitas outras pessoas, uma coisa que você tem que fazer é se apoiar no Senhor, porque Ele já nos alertou que nós teríamos lutas aqui nesse mundo, teríamos aflições, mas Ele não nos mandou desistir, Ele nos manda ter bom ânimo, você está entendendo o que Deus está dizendo para ti? Tem bom ânimo filha, tem bom ânimo filho, eu venci o mundo, Jesus já venceu o mundo, você não é um perdedor, você é um vencedor, vencedor, é aquele que vence, receba esta palavra para o teu coração, Senhor meu Deus e meu Pai, entra com a tua providência nesta vida, sabe Senhor, quantas vezes essa pessoa pensa, será que é só comigo? Será que é só eu que passo por provações? Será que só eu passo por lutas? Não, todos que fazem a vontade do Senhor, passamos por lutas, em nome de Jesus Pai, mostre para esta pessoa que o Senhor está passando com ela no meio das diversidades, no meio das águas, no meio do fogo, no meio dessa tempestade, o Senhor passa com ela, em nome de Jesus, que ela não venha temer, mas que ela possa olhar para frente e dizer, não, estou passando por provas sim, estou passando pela tempestade, mas o Senhor é comigo, derrama da tua graça sobre esta vida, do teu fortalecimento espiritual, em nome de Jesus, o Senhor está renovando as suas forças, você não vai parar, você não vai temer, você vai aprender, confiar que o Senhor é contigo, em nome de Jesus, vai nos comentários, diga, eu recebo, eu tomo posse, dê o seu like e se inscreva no nosso canal da Live da Fé, todos os dias Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração, que Deus abençoe sua vida, a vitória é tua, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, a vitória é tua, 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 a vitória Legenda Adriana Zanotto